Muito bem, olha só, a ideia hoje qual é? A ideia hoje é conversar com você sobre a importância do controle interno na mentalidade. Como é que é, Fred? É controle interno na mentalidade. Eu vou te contar dois tipos de profissionais de vendas, empreendedores, enfim, pessoas que eu encontro. Existem pessoas que são mais controle externo. O que é controle externo? É uma pessoa que coloca toda ou grande parte da responsabilidade pelos resultados que ela tem na vida fora dela. Então, exemplo, é aquele vendedor, é aquele profissional que fala que está com problema por causa do mercado, ou por causa da gestão, ou por causa do produto, ou por causa da concorrência, ou da minha região, etc, etc, etc. Por favor, me entenda bem, deixa eu só abrir um parênteses aqui, tá? Ninguém aqui está dizendo que esse tipo de variável não tem influência nos seus negócios, no seu volume de vendas, nos seus resultados. É claro que tem. Ninguém vai ser louco para falar que o volume de atividades, o volume de negócio da economia não tem impacto. É claro que tem, tá? Mas eu brinco e falo do chamado teste do travesseiro. O que é o teste do travesseiro? É quando você vai deitar à noite e a tua esposa ou teu marido chegam para você e perguntam Amor, como é que estão os negócios? Se você falar para ela que estão, enfim, que não estão bons, que não está legal, ou qualquer outra explicação que você for dar e você falar que o problema é o mercado, que o problema é o mercado, toma cuidado. Toma cuidado porque você pode ter sido mordido, vai, pelo vírus aí do controle externo. Ou seja, você está colocando a responsabilidade pelos resultados fora de você. E por favor, me entenda bem, ninguém aqui está dando uma de louco e dizer que, poxa, a gente não tem desafios como que a gente está vivendo atualmente, tá? Só que eu tenho certeza que você conhece pessoas ou você consegue imaginar pessoas que são controle interno. Ou seja, é um camarada que ele acredita o seguinte, ele tem uma mentalidade diferente, ele tem um padrão de crenças, ele tem um mindset diferente em que ele acredita que os resultados na vida dele dependem dele. Ou seja, ele vai fazer por onde, ele vai encontrar um caminho, ele não quer saber. Eu brinco nos meus treinamentos e palestras que é o cara que tem a crença de que não interessa se o pato é macho ou o que é ovo. E por favor, me entenda bem, esse cara não é que ele tenha que virar o capitão ao nascimento, ou que ele se ache o gás da coca ou a bolachinha mais recheada do pacote. Não, o cara tem a crença de que ele vai achar um jeito para fazer. Eu gosto de dar um exemplo que é você pensar no teu filho, vai, tendo que ir a um plantão lá de um plano de assistência médica, tá? Você chega lá e o médico não está, não tem plantão nisso. O que você faz? Você roda a baiana, você vai encontrar uma forma, claro, você vai usar lá a tua forma de comunicação, mas você vai encontrar um jeito para fazer acontecer, não vai? Então, isso é o controle interno na prática, né? Então, quando você é controle interno, ok, o mercado pode estar com um problema, você pode ter problema na tua gestão, teus gestores, teus colegas, o ambiente, o produto, o que você quiser. Mas eu garanto que se a gente desenvolvesse atualmente, se você trabalhasse a tua mentalidade para você usar afirmações na tua cabeça ou padrões mentais do tipo, não me interessa, eu vou encontrar um jeito e eu vou fazer acontecer e eu vou construir, você vai chegar lá. Até porque a gente tem N exemplos históricos da humanidade que as pessoas prosperaram, cresceram mesmo com as crises, né? Você pode pegar lá N fortunas, por exemplo, que nasceram na crise de 29, lá no grande crack da bolsa, né? A gente tem pessoas fazendo fortunas nesse momento atual do Brasil, tem gente crescendo nesse mercado atual. E muitas pessoas estão com problema de vendas ou de negócio, claro, falta ferramenta, falta capacitação, falta muitas vezes sim a questão do mercado, mas às vezes eu vejo que o problema está lá na mentalidade, no mindset. Então esse é um ajuste de mentalidade que você precisa fazer. Você precisa, quando você conversa dentro da tua cabeça, lá no teu diálogo interno, você se sentir senhor dos resultados que você tem na vida. E de novo, me entenda bem, é você sentir que você vai fazer acontecer, que você vai encontrar uma forma, que você vai ser mais criativo, que você vai fazer parcerias, que você vai propor alguma coisa, alguma coisa você vai fazer. Legal? Então esse é o recado de hoje. Espero que tenha valido a pena, espero que agregue valor, espero que faça você pensar, espero que faça você pensar sobre a tua mentalidade, sobre o teu mindset, sobre o padrão mental que você carrega na cabeça, tá? Deixa aqui embaixo teu comentário se você gostou, se você não gostou, se ajudou. Deixa aqui embaixo a tua dúvida, eu vou fazer o possível para responder a tua dúvida fazendo um outro vídeo, tá? E assina o canal, clica aqui, assina o canal para você receber os e-mails, tá? E convida teus amigos para virem aqui também, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, tchau!